Portanto, ele começa por dizer que o atual treinador me deixa à margem e com os últimos jogos no banco. Pois bem, desde que eu estou cá em 7 jogos, foi titular em 4 e teve 3 no banco. E contando com o jogo de amanhã, onde ele iria ser titular, porque ele sabia que iria ser titular, porque nos dois treinos que fizemos à porta fechada esta semana, trabalhámos com a equipa que iria jogar e toda a gente sabia a equipa, que iria transformar esse número em 8 jogos, 5 como titular e 3 no banco dos suplentes. Não é fácil para um treinador gostar de um jogador que tem uma média absurda de fora de jogo por jogo, que não sabe quando a bola está em posse do adversário no lado contrário, que ele tem que fechar o espaço interior e não ficar aberto, que não sabe o que é a relação posicional e a ocupação equilibrada do espaço, que fora de casa quando lhe mostra os dentes foge, que contra o Almestado o Bolenenses e o Boavista teve 3 vezes na cara do guarda-redes e não fez um golo, que ao intervalo, quando eu sou um bocadinho mais agressivo, vai fazer queixas ao secretário técnico a dizer que eu sou muito agressivo e que tem medo de mim. Não é fácil para um treinador gostar muito de um jogador deste, de facto. Depois diz, nunca falou comigo, o relacionamento não é o mais correto. Eu tenho um livrinho onde aponto todas as reuniões individualizadas com os jogadores, os locais, as datas, os motivos, os comentários, as reações dos jogadores, os feedbacks, tenho tudo apontado. E podia estar agora aqui a especificar-vos essas reuniões, mas com o Sabre, que diz que eu nunca falei com ele, tive 7 reuniões individualizadas, não uma nem duas, 7. Agora, e das 7, 3 foram nos últimos 4 dias. Nunca falou comigo. Ele não gosta das coisas que eu lhe digo. Mas bem, passamos. Depois diz, 15 ou 20 minutos é pouco para mim, pois o único jogo em que ele só jogou 20 minutos foi em Passos de Ferreira, onde por sinal demorou 8 minutos a preparar as botas e as caneleiras. Eu só quero deixar uma mensagem ao Sabre e uma aos sócios. E ao Sabre deixo-a porque, se ele deixou mensagens para mim via comunicação social, eu sinto-me perfeitamente à vontade para deixar mensagens ao Sabre via comunicação social. E a mensagem é, também na sequência de algo que ele diz na entrevista, eu digo-lhe, isto é o Sport de Boa Benfica, não é o Paloc de Salónica. E aí E aí